O seu like é muito bom, o seu like é importante, inscreva-se no canal e volte ao seu like. E aí, Lore, tudo bem? E aí, Biduzinho, tudo bem? Oi, Biduzinho, tudo bem? Oi, Larizinha, tudo bem com você? Ai, eu tô bem. Tudo bom? Tudo bom. Estamos aqui de volta para mais um vídeo, eu sou o Bidu. E eu sou a Lari. Galera, é o seguinte, Lari, durante esses quatro meses de canal, nós fizemos algumas musiquinhas. Sim, sim. E o pessoal gostou bastante, a gente também gostou, foi uma experiência legal. Foi. E uma música assim que você lembra que você gostou bastante. O funk do Roblinx. O funk do Roblinx, legal. Então, vamos matar a saudade? Me segue aí. Bora lá. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Sempre tem um vídeo e é sensacional. E é sensacional. Deixe o seu like, seu like de montão aqui nesse canal. Esse canal é muito bom. E aí, Lari, firmeza? Firmeza. Eu sou a Lari, cheguei para convidar. Se inscreva no Roblinx, para a gente festejar. Curta cada vídeo, fomente para valer. Ative o sininho, não vai se arrepender. Galera, se inscreva no canal. Você é meu amigo, você é especial. Aqui no meu cantinho. Aqui no meu canal. Que legal, né, Vidu? Nossa, o funk foi muito legal. Muito legal mesmo. Agora é você, Vidu. O que que tem eu? Qual que é a música que você mais gostou? Ah, eu gostei de todas. Mas uma que eu acho legal mesmo, assim, é aquela música que nós fizemos para as meninas. Eu amo essa também. Então, vamos matar saudades. Me segue aí. Linda desse jeito, diamante no olhar Sorriso tão perfeito, não me canso de falar Meninas são tão belas, nosso Deus foi quem fez Admito, são tão lindas, eu adoro vocês São elas que embelezam o nosso universo De um jeito encantador, que até rola um verso Garotas são tão lindas e tão belas de se ver Diferente do garoto, foi feita pra entender Seu olhar tão lindo Seu olhar tão lindo Seu olhar tão lindo Seu olhar tão lindo Eu sou a Lara e vim aqui pra escutar Essa música tão linda que o Vidu vai te ensinar Um salve pras meninas que vieram pra brincar No canal do Obim, que se veio pra ficar Foi feita pra você Foi feita pra cantar Foi feita pra sorrir Foi feita pra se amar Aliás, nem te falo Do seu interior Porque o seu coração É de imenso valor Seu olhar tão lindo Seu olhar tão lindo Seu olhar tão lindo Vou encerrando aqui Essa nossa canção Já deixe o seu like Do tamanho do coração Se você não é inscrito Corra lá pra se inscrever Volte sempre no canal Pra gente então se ver Like, like Like, 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 like Um super beijo da Lari E este é o próximo vídeo Fui! Então é isso, galera Isso mesmo Deixe seu like Do tamanho do mundo E sempre sabendo Que esse canal é feito para Você! Que esse canal é feito para